O atleta do córner vermelho a comparecer ao ringue, Caio Martins. E no córner azul, seu adversário, seu adversário, Luís Fernando. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que a sua luta é com terceira divisão até 81 quilos. No córner vermelho, o atleta representando a academia TIE FIGHTERS FOR CAI. Senhoras e senhores, Caio Martins. E o seu adversário do córner azul, o atleta representando a academia TIE FIGHTERS FOR CAI. Agora o responsável por esse momento será mestre Flávio Luiz. CIE FIGHTERS FOR CAI. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?